Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu trago aqui para vocês, ninguém mais, ninguém menos do que ela, a Caixa Surpresa Paletful Packs. Primeira vez em 2024. Palmas para ela, palmas, palmas. Antes da gente abrir, você já vai deixar seu comentário aí embaixo, dizendo se você quer que durante esse ano eu continue abrindo essa caixa, ou você quer que eu mude, independente do que tiver aqui, eu quero saber o período de vocês, tá? Se vai vir coisa boa, se vai vir coisa ruim, já deixa seu like também, para já começar engajando o vídeo, que me ajuda muito, beleza? Antes da gente abrir, gente, quero mostrar para vocês, eu não sei, porque não é todo mundo que me acompanha no canal de vlog, e também nas outras redes, que eu estou noiva, tá? Depois de 9 anos morando junto, eu estou noiva. Mas basicamente eu já sou casada, gente, porque isso aqui é só um detalhe. Pois não poderia deixar de mostrar meu lindo anel para os senhores, não é mesmo? Olha isso, gente. Demorou, mas veio. E veio caprichado, não é não? Eu mostrando as duas mãos, não é a doida? Então, eu só não vou estar usando meu anel nos vídeos quando for com tinta. Por exemplo, no vídeo de hoje, se tiver tinta, eu vou arrancar, gente. Não quer dizer que eu vou separar ou que eu estou solteira, tá? Já estou deixando avisado, porque às vezes vocês vão falar, Renata, cadê o anel? Tá solteira? Não, é para não sujar com as tinta mesmo. Vamos arregaçar as mangas e vamos abrir. Essa daqui, se eu não me engano, ela é a quinta caixa, gente. Cadê meu estilete? Ou seja, já fazem cinco meses que eu estou assinando essa caixa aqui. Eu acredito que ela é uma caixa nota 10, assim. Teve uma só que eu não gostei muito, mas por enquanto ela está mais positiva do que negativa. 3, 2, 1. Eu espero que comece o ano de pé direito, não é não? Olha! Deixa eu cobrir aqui, que eu já tive um leve spoiler, mas eu não consegui identificar o que é. O macarrãozinho é uma coisa meio Guaraná. Já gostei, que já está fazendo uma homenagem ao nosso Guaraná, ó. Verde e vermelho. Muito bonito. Se fosse verde e amarelo, eu ia ter certeza que eles assistem aqui o canal. Como é verde e vermelho, dá para a gente ter dúvida. Vamos começar do começo. Ai, Deus. Oh, não. Oh, não. Tá, eu tive uma leve coisa de acho que conheço esse material, porque a gente já testou bastante coisa da Crita Color aqui. Acho que foram três caixinhas de lápis. No caso, esse daqui da Crita Color eu nunca testei, que é o Watercolor Graffiti Pocket Set. Seria seis lápis aquareláveis de grafite. Olha, esse daqui eu nunca... Nossa, mas é tipo assim, gente, grafite colorido. Eu nem sabia que isso existia, mano. Olha isso. Que da hora. Tá, a gente já vai olhar mais a fundo. Já gostei do primeiro item. Parece que se veio só isso, gente, eu vou ficar muito pocefa. Porque eu não quis falar nada, mas eu achei que a caixinha veio leve esse mês, em comparação dos outros. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Próximo item que já tá aqui saltando é um sketchbook. Deixa eu tapar o resto, deixa eu tapar o resto. Peraí, tirou o cabelo daqui. É um sketchbook com um tipo de folha que eu nunca vi. Assim, o corte da folha parece uma régua. É muito fino. Nossa, que interessante isso. É um papel mix-mídia, né? Que mix-mídia dá pra você usar diversos tipos de materiais. Tipo aquarela, lápis de cor, canetinha. Quantas folhas que vem aqui, gente? Deixa eu ver. 15 folhas. É uma folha que, tipo, não é aquela folha só pra aquarela mesmo. Que você passa a mão, ela é mais lisa. Só que ela é uma folha grossinha. A gramatura dela é 300 gramas. Essa marca é muito boa, Strathmore. Eu geralmente compro dessa marca aqui, porque eu gosto muito. Gostei, gente. Vai ser um desafio desenhar algo legal numa folha assim fininha, né? Eu gosto quando eles trazem esses desafios assim. Que a gente não sabe ao certo como que vai se virar, né? Porque acaba que eu forço mais meu cérebro. E exercitar o cérebro é sempre bom, né? Próximo item. Próximo item. Um adesivo. Olha, gente. Paletivo. Esse mês eles escreveram aqui o nome da caixa. Que bonitinho. Ai, tá muito fofa essa arte, ó. Aí tem aqui o Godet. Tem um bonequinho de neve. Porque essa caixa aqui, ela é referente a ca... Ah! Tudo faz sentido. Para, 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 para. Gente, essa caixa aqui, ela é referente ao Natal de 2023. É porque eu recebi ela atrasada. Então eu só tô abrindo agora em janeiro de 2024 com vocês. Fevereiro, sei lá. Quando que esse vídeo vai no ar. Enfim. E... Mas ela é referente ao Natal. Por isso que ela tem aqui um bonequinho de neve. Ó. E tem aqui os floquinhos de neve. E... O papel é verde e... Vermelho. Agora tudo faz sentido. Próximo item. Mais um pincel. Ai, gente. Eu amo que eles mandam esses pincéis. Sério. É um pincel daquela linha que a gente já recebeu das outras vezes. Da linha Safir. Ó. É muito bom. É um pincel profissional esse daqui. E... Muito, muito bom. Muito bom. Esse daqui acho que já é o terceiro que eles mandam assim. Esse eles mandaram um chanfrado, ó. Que ele tem essa pontinha. Começa menor e fica maior depois. Eu nem vou colocar esse plastiquinho de volta. Que eu já dei uma arregaçada aqui na cerda. Eu detesto por isso. Porque zoa muito. Primeira vez que eles enviam um lápis. Gente. Esse daqui é um lápis. Paper Glass Plastic and Metal. Mentira. Aquarelável. Eu não sabia que tinha lápis que dava pra desenhar no vidro. E no metal. E no plástico. É dessa marca aqui. Estabilo. Que é uma marca bem famosa, né gente. E ele é aquarelável. Tô chocada passada. Ó. Vocês sabiam, gente. Que existia lápis da Estabilo. Que dá pra desenhar em tudo isso, ó. Não tô mentindo não, ó. Papel. Vidro. Plástico. E metal. Caramba, mano. Que doideira. Tá. Temos aqui mais... Acho que só mais dois materiais, né. Não. Tem mais um aqui. Eita. Até que a caixa veio recheada, hein. Eita, eita, eita. Agora acabou. Tá, eles mandaram um grafitão da Lira. Que ele também é solúvel em água, ó. Water soluble. Solúble. Eu não sei falar isso em inglês. Como fala isso? Solúble? Solúble. Acho que é soluble, né. Solúble é que não é. Não soa muito em americano. Aliás, não soa muito em inglês. É um lápis feito no México. E ele é 6B. Eu só acho que eles deveriam ter colocado num saquinho isso. Porque eu vi que a folha veio um pouco... Um pouco suja já, ó. Tá vendo? Nada demais também, né, gente. Mas assim, eu já tinha reparado. Falei, por que minha folha tá suja? É que eu sou meio sistemático. Então, veio mais esse daqui. Aqui temos também um journal. Olha que legal. Um journal da Strathmore. Que é a mesma marca do bloquinho. Watercolor Travel Journal. Seria um journal pra gente fazer com aquarela. É pra viagem esse daqui. Diário de viagem. Aí tem 300 gramas também. Gente, até hoje eu não sei se é 300 gramas ou 300 gramas. Alguém me ajuda? São 20 páginas. Aí aqui, ó que legal. É tipo uma borrachinha. Esse daqui eu nunca vi pra vender. Nossa, vai sair a borracha inteira. Legal que dá pra você fazer uma faixinha na cabeça pra jogar vôlei também, qualquer coisa. É, ele é simples, mas assim, é bem útil, né. E são 20 folhas de aquarela, né. Ó, veio um pouquinho sujo também por causa do lápis. Uma coisa legal quando eles mandam essas folhas, gente, é porque assim, eu sempre uso e não é barato, viu. Folha de aquarela, ainda mais essas de marca, não é barato nem aqui nos Estados Unidos. Porque às vezes a gente acha que porque no Brasil é muito caro, nos Estados Unidos é barato. Mas não é também, gente, se a gente comparar com o preço aqui das coisas. Por exemplo, quando você vier pra cá e conhecer, tiver um conhecimento do preço de tudo, você vai ver que material de desenho também é caro. Apesar de ser muito mais barato que no Brasil. Não sei se vocês conseguiram entender meu ponto. Mas enfim. O último material. Black Carbon Water Soluble. Soluble. Mano, como falar isso? Eu vou ter que olhar no Translate aqui. Porque eu detesto falar errado as paradas, sabe. Soluble. 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 Gente, eu tava falando errado os dois jeitos. É da marca Art Graph Black Carbon. Eu não entendi direito o que que é isso. Mas tá falando que é um Premium Drawing Products. Carvão Black. É, você pode molhar. É da Speedball. Vamos abrir pra ver. Me parece ser uma barra dura. Eu achava que era um limpa-tipo. Mas eu falei, nossa, não faz sentido, né. Eles mandariam limpa-tipo. Ixi, tá. Ele tem que tomar cuidado que ele é sensível. É. Ó, já deu uma lascada aqui. Soluble. Soluble. Repitam comigo. Soluble. Ele é soluble. Soluble, soluble, soluble. Art Graph. É, parece uma pastilha. É, acredito que seja legal pegar o pincelzinho, dar uma molhadinha nele e ir passando, sabe. E também dá pra desenhar com ele, né. Vocês viram. Recapitulando, então. Temos aqui o Graphite Soluble. Soluble. O lápis, que pra mim é revolucionário. É um lápis aquarelável que dá pra desenhar em papel, plástico, metal. Pincel. Um sketchbook de aquarela. Zoom out, zoom out, please, please. Um sketchbook mix media, pra você usar vários tipos de materiais, com formato estranho. Porém, eu diria desafiador. Esse daqui, que é o principal, né. Que é o Watercolor Graphic... Grafite Pocket Set. Da Greta Color. Eu acho muito legal essas latinhas da Greta Color, que elas são minimalistas, né. Fica chique pra caramba. Esse grafitão aqui, que também é... Soluble. Soluble. Da Lira. Ui, meu adesivo voou. Um acessivo, como diria a minha filha Heleninha, que agora é Lenona. E é isso. Esses são todos os materiais, gente, que vieram. É uma caixa desafiadora? É. É uma caixa que eu não sei o que esperar? É também. Sei o que vai sair daqui? Não. Mas vamos que vamos. Vamos começar abrindo esses lápis. Tá, pessoal. A gente tem aqui tons de cinza. Um vinho. Um azul. E um verde. E detalhe, são grafites, tá? Não é lápis aquarelável e nem é lápis de escrever grafite. Então, assim, é uma mistura dos dois. Um aquarelável grafite. Por exemplo, eu só tinha testado com cor de grafite normal. Esses que a gente escreve. Desses aquareláveis, sabe? Então, é diferente, né? Bem diferente. Acredito que a forma de usar deve ser... Ó, aqui tem as cores. Supostamente elas são assim, ó. Quando você aquarela. Se for assim, ó. É muito diferente. Muito bonito. Porque a gente consegue ver que tem um grafite por baixo, né? Não é um tom de aquarela qualquer. Bom, vamos começar então já testando, né? Já vou testar nessa folha esquisita aqui também. Só que o que eu vou fazer? Olha o truque da gata. Eu vou colocar assim, ó. Pra não sujar as outras folhas, né? Ou eu arranco uma. Ai, não quero arrancar, gente. Ó, ele não é um lápis que esfarela. Isso já é muito interessante. Porque geralmente esses lápis grafite, assim. Eles dão uma esfareladinha. Sabe? Fica às vezes até parecendo um pouco um lápis pastel. Ele é muito macio. Isso aqui eu achei mega estranho. Tipo, maciozaço mesmo. E a gente passando... Por exemplo, esse aqui era o verde. Ele não tá nada verde, né? Pra mim tá cinza. Ó, esse aqui também. Esse daqui supostamente era pra ser o azul. É, ó. Vindo aqui, pessoal. Aqua Blue. Agora o vermelho. O vermelho não é possível que ele vai ficar assim também, né? Eita! Gente, ele é cinza também. Tô passada, chocada. Está recida. Ou cinza. Que aí só falta ser verde, né? Eu passo aqui o cinza, né? Ele é verde. Não, cinza é cinza também. Que esquisito. É, esse aqui é um material que realmente você tem que usar ele pra aquarelar. Porque senão você vai ter um monte de cinza. E é isso. E esse aqui é o cinza claro. Então, aqui, pessoal, são os cinzas. E aqui os coloridos. Que no fim tá tudo cinza, né? What kind of man that you are? If you're not man at all. Diogo me viciou em Crepúsculo. Credo, gente. Eu não consigo parar de cantar essas músicas. Desculpe, desculpe, surto. Fala nisso, senhores. Vocês viram a nossa... Ida à Cidade do Crepúsculo. Os vlogs das nossas férias. Depois vocês vão lá dar uma olhada, tá? O link tá aqui na descrição. Nosso canal de vlog. Chegamos de Marte. Vai vlog em família. É bem legal. A gente mora nos Estados Unidos há cinco anos. É, vai fazer seis daqui a pouco, gente. Socorro! Tô precisando ir visitar o Brasil, né? Faz seis anos que eu não vou pro Brasil, minha gente. Pelo amor de Deus. E aí, a gente foi lá e eu não consigo tirar essas músicas da cabeça. Tá? Esse aqui eu nem lembro qual que era. Era o verde. Tá? Pra vocês, tá verde esse aqui? Olha, gente. Eu não tô vendo muito verde aqui, não. Né? Principalmente aquele verde que era pra ser assim, ó. Menino, enganaram a gente. Enganaram a gente. Vamos ver agora o azul. Pessoal, ele não tem nada de verde aqui. Eu espero que o azul seja azul. Ah, garoto! O azul tá azul. Ufa! Senão ia ser um vídeo de cinza com cinza em cima do cinza, sobre o cinza, abaixo do cinza. Um azul bonito. Um azul crepúsculo, né? Eu diria. Um azul meio crepuscular. Agora, vamos ver. O vermelho. Hum... Tá. Ele tem um tom meio terroso, assim, meio vermelho. Mas não chega a ser um vermelho, né? Se falar pra mim que é um roxo, eu também acredito. Talvez eu tenha colocado um pouco o grafite, não sei. Aqui são os cinzas. Só falta o cinza ser mais vermelho e verde do que os outros, imagina. Tá. Tem um cinza mais escuro. Aqui um cinza, acho que é mais escuro ainda. Nossa, mas assim, uma coisa é certa. Aquarela muito bem, né? E aqui, acho que é o cinza mais claro, né? É. Agora, olhando aqui, a gente consegue ver que esse daqui é um pouco verde, sim. Comparado com o cinza, ó. Ele é um pouquinho mais verde, sim. Mas não chega a ser aquele verde do papel, né, gente? Ó, supostamente. Supostamente era pra ser assim, né? Ou essa aqui são outras cores. Ah, eles não falam que é exatamente essa cor. Pode ser também que eu tenha dado uma viajada aqui. Vendo assim, como são a mesma quantidade de lápis... Não, aqui tem cinco, na real, né? Eu achei que talvez, né? Sei lá. Mas não é, não. Aqui, o verde, eles falam que é o 18317. Vamos ver. 18317. Não, gente, é isso aí mesmo. Era pra ser esse verde aqui. Vamos tentar de novo. Então, eu não confundi. Era pra ser essas cores. Ó, agora eu vou colocar bastante pigmento, que seria o verde, ó. Que ele tá cinza, cinza, cinza. Aquagraph Green. Seria um verde verde mesmo. Gente, não tá saindo por nada um verde aqui. Parece que quanto mais tinta, mais escura ele fica e não tem verde nenhum. Vocês estão vendo o verde aqui? Tem que pegar uma lupa pra ver o verde aqui, né? Mas tudo bem. Essas são as cores. São cores suaves. São cores que dá pra gente fazer uma arte muito legal, isso é fato. Mas são lápis muito bons também, né, gente? Mas não são ali como tá mostrando, né? Acho que aí se a pessoa compra, nossa, um grafite colorido. Que nem eu fiquei toda encantada achando que ia vir uma cor no grafite. Não é, né? É uma corzinha dentro daquilo que o grafite alcança, dentro daquilo que eu já saberia que ele alcançaria. Nossa, falei bonito agora. Saberia que alcançaria. Português é difícil, né? Vamos para o próximo teste, ó. Esse lápis aqui, gente, ele é um lápis que diz que desenha em todo quanto é lugar, né? E ele é aquarelável. Eu vou fazer aqui pra gente não ficar gastando muita folha. A folha é boa, viu, pessoal? Aguentou água. Ele já é um lápis seco. Seco, seco, seco. Muito diferente da aquira color que a gente acabou de testar. Ele é aquarelável e ele é bem escuro, ó. Legal que vai ser muito massa pra gente conseguir fazer um contraste com esses outros aqui que são bem, né? Uma pigmentaçãozinha bem chuchu na água. O que é legal também. Tem que só saber quando usar. É legal pra criar um contraste. Agora, se ele funciona no metal e no vidro, eu já não sei. Vamos testar isso agora. Tá, a gente tem esse metal aqui, né? Já que a gente tá fluido de metal, vamos fazer aqui um coração. E vamos ver como que seca. Ó, ele funciona assim, né? Fica meio estrumbicado, mas funciona. Vamos ver ele aquarelado. Vou pintar meio o coração aqui e tentar aquarelar e deixar secando. Mas será que fixa, gente? Esse aqui é meu ponto. É, fica parecendo um barro em cima do metal. Não gostei não, ó. Ele não fixa aquarelado, ó. Ai, que porcaria, gente. Isso aqui não vai vingar, não. Deixa eu já limpar. No metal, você tem que usar ele seco. Acredito que no vidro é a mesma coisa. Só pra chamar atenção, né, dona Estabilo? Ó, eu tenho um vidro aqui. Não tá, nossa, que vidro limpinho, porque é o que eu uso pra limpar pincel. Mas dá pra gente ter uma ideia. Ó, no vidro ele também escreve. Mas não pode aquarelar. Ai, real. Ai, real. Vamos pegar um lápis qualquer aqui. Pegar esse aqui da Carandache, que é pra fazer rascunho. Ó, não funciona nem ferrando. Um outro escrever normal. Também não. É! Agora é um aquarelável da Faber. Porque vai que todo lápis aquarelável funciona no vidro? E eu não sabia. Tá vendo? Ai, real. Tá aqui, vamos ver. Esse aqui não funciona. Ah, gente, isso é legal. Ó, um lápis que dá pra você usar no vidro. Ó que legal. E ele funciona mesmo, tá? Arte contemporânea. Só que aquilo, passou água, já era, né? Porque a água não vai colar no vidro. Então tem que usar ele seco nessa superfície. Legal, gente. Eu gostei desse lápis. Ainda mais porque ele fica bem forte, né? No papel. Vai dar pra gente criar um contraste legal. Agora, esse daqui, ele também é soluble. Repitam comigo. Solible. Só que ele é um lapão 6B, né? Ó. Super forte. Isso aqui pra pintar a área grande, gente. É um close. Um luxo. Ó, super forte também. Nossa, ele é muito forte, gente. Ele é denso. Ele é mais forte do que isso aqui, ó. Muito mais. E esse pincel, gente, é de uma maciez, assim. Vocês não estão ligados. Agora, falta só a gente testar isso aqui, né? Diz que dá pra desenhar ele seco, ó. Que é muito legal. Mas, assim, acho difícil você desenhar com uma barrinha de lado. A não ser que você... É aqueles artistas que desenham em quadrão, sabe? Você vai fazer uma coisa mais despojada. Daí você pega e vai... Só fazendo uma marcaçãozinha. Isso aqui é legal pra isso. Ó, ele suja bastante a mão. Então, se você não gosta de sujar a mão, não recomendo. Agora, a minha curiosidade, né? O jeito que eu pensei em usar ele. Seria de um jeito mais, assim, minucioso. Pragmático e conceitual. Que seria... Molhando a barrinha com o pincel. Tá vendo? A aguinha tá no pincel. E depois, já... Dando uma fofada aqui na folha, ó. Ah, que luxo, ó. Ó lá, gente. Foi assim que eu tinha pensado, sabe? Ou até mesmo fiz aqui o desenho. Pintei e quero dar uma acorelada. Ó. Vamos ver como ele se comporta. É, ele fica meio marcado. Tá vendo embaixo? Igual um lápis, ó. Ele meio que gruda na folha e solta a tinta por cima. Então, eu prefiro já usar ele igual uma barrinha de sabão, ó. Bem chiquezinho. Glamuroso. Só dando uma olhadinha na pontinha aí. Tipi, 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 tipi. Fofando a folha, tá? Basicamente, amiguinho, ó. Testamos tudo. Agora, faltou a gente testar aqui, né? Essa folha. Que os senhores vão ficar muito bolado comigo. Porque eu falei que era um desafio desenhar aqui, de fato. Gente, eu vou arrancar essa folha. Pra poder fechar o sketchbook. Ai, vai doer mais em mim do que em vocês. Ai. Tá. Porque assim eu posso fechar, né? Só uma folhinha que eu estraguei. Agora temos 14 folhas. Esse sketchbook aqui, ele tem... Assim, ele é mais difícil da gente conseguir desenhar alguma coisa nele pelo formato, né? Esse daqui, ele já é mais... Dá pra gente fazer um desenho mais legal, né? Maior e tal. Vocês querem desenhinho ou desenhá-lo? Eu posso também fazer nos dois, né? Qualquer coisa. Eu acho que eu vou fazer nos dois. Vamos fazer assim, ó. Eu vou começar fazendo um desenho maior nesse, né? E depois, pra não ser injusto, eu faço nesse. Pronto. Assim, eu sou legal. Faço duas artes de desenho também. Que eu tô meio enferrujada, né? Que depois das férias eu fico enferrujada mesmo. E já volto a treinar aqui desenho, gente. Porque sem desenho é complicado. Eu sou só mais... Sem desenho, gente. Eu sou só mais um peste nesse mundão dos influencers. Então desenho me faz ser quem sou. Obrigado, desenho. Obrigado por me tornar artista, desenho. Vamos agradecer ao desenho. Gente, eu peguei uma foto aqui, que ela é relativamente simples. Mas eu não sei. Eu achei que combina com esse estilo de material. E eu tô com vontade de desenhar alguém com óculos de sol. E sei lá. Eu vou tentar fazer no meu estilo. Essa foto aqui, que tá bem bonita. Acho que combina com esse estilo de material, né? Uma coisa bem chique. Fumê. Uma de mozê. Vou fazer na primeira página e vamos ver o que vai der. Como os senhores sabem... Ó, gente. Combina com as minhas unhê também. E com a minha nova aliancê. Que closet! Como os senhores sabem... Eu gosto de fazer o rascunho quietinha, né? Porque o rascunho, pra mim, é a parte mais importante. Tipo, eu vou tentar fazer com esse lápis. Será que ele apaga? Ai, gente. Eu não sei se ele apaga. Eu acho que eu não vou fazer com ele, não. Vou fazer com o lápis normal. Porque se não apagar, é a primeira folha. Eu não tô afim de estragar a primeira folha. Eu não tô afim. Então vamos usar um rascunho. O desenho, eu gosto de, tipo assim, fazer ele bem tranquila. Então eu vou colocar aqui, ó... Uma porcaria no meu iPad. Vulgo porcaria. E vou fazendo rascunho, né? Eu vou vindo aqui os babadinhos tudo. Vamos lá. Pronto. Não é que ficou bom? Eu achei que ficou da hora. Ficou no meu estilo. Mas eu desenhei a moça aqui. Francesa, industrial. Passar um limpo a tipo, bem de levinho. Vou deixar bem clarinho. Pra gente poder começar a fazer a pintura. Sinceramente, eu nem pensei como que eu vou pintar isso aqui ainda. Vamos ver aqui o swatch que a gente fez. É tudo muito grafitoso, né? Grafite, grafite, grafite. Hum... Não sei se eu faço, tipo, atrás mais escuro. E aí depois na frente eu deixo mais claro. Daí eu teria que pintar com esse aqui, ó. O bigão. Vamos chamar ele de bigão. Daí na frente eu poderia colocar um pouco dos lápis, né? Bom, eu vou tentar usar todos os materiais. Vamos ver. Começando pelo bigão. Eu acho que eu vou fazer uma pintura bem forte aqui atrás, assim. Pra meio que demarcar a área. E depois eu vou aquarelar. Não necessariamente eu precisaria aquarelar, mas... Acho que o legal é isso, né, gente? É fazer com o material aquilo que ele é pra fazer, né? E se não fosse pra pintar assim, eu não pintaria. Tipo, eu só usaria esse lápis se fosse pra eu aquarelar mesmo. Esse lápis, ele deve ser muito, muito bom pra fazer realismo também, gente. Nossa, deve ser incrível, né? Ou não. Que pra fazer um realismo aquarelado, vixi... Deve demorar. Eu nunca fiz, né? E no meu caso que nunca fiz, vai demorar mais ainda. Quem sabe uma hora eu faço? Não tô prometendo, não. Só tô falando. Quem sabe? Eu fiz pouquíssimos. Se vocês pegarem pra ver o tanto de vídeo aqui no canal, eu fiz muito pouco. Nossa, muito pouco é estranho. Eu fiz pouquíssimos realismos. Porque realismo demora muito. Nossa, tem que ter uma paciência de jó. Eu acho que realismo é uma arte incrível, assim. Muito da hora mesmo. Quem faz, eu fico um parabéns. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que se eu quiser alguma coisa realista, de verdade, hoje em dia eu tiro uma foto. Não... Ah, será que isso é polêmico? Mas é mais uma opinião, gente. Mas eu acho muito da hora. Eu amo quando desenham realismo, assim. Que me dão presente de realismo, sabe? O pessoal sempre me desenha. Algumas pessoas fazem realismo. Mas eu falo pra mim que sou meio maluca. Entende? Eu prefiro fazer umas coisas mais distorcidas mesmo. Mais com cara de desenho. É por isso que cada artista tem uma perspectiva, né? Por exemplo, imagina, gente, se não fossem os artistas de realismo na época que não tinha foto. Como que a gente ia ver aquelas coisas maravilhosas, né? Os renascentistas e tudo mais. Então, eu acho que eu levo até jeito pro realismo. O que me falta é paciência. Por isso que eu gosto de fazer umas coisas mais desenho, assim, mesmo. Uma coisa legal do desenho também é que vai muito de personalidade, né? Sempre reflete a personalidade. Cada dia que passa, cada ano que passa, melhor dizendo, que agora já fazem anos, né, que eu desenho. Eu sinto que eu tô conseguindo mais e mais demonstrar a minha personalidade através dos meus desenhos. Por isso que é muito relativo, né? Essa coisa de, ah, fulano desenha bem ou mal. Óbvio que com os anos você vai melhorando a sua técnica. Mas aquilo ali que é teu, é teu. E também não tem como uma inteligência artificial, ela ultrapassar. Olha, hoje em dia, a gente tá muito louco, né? Que a gente tá falando de inteligência artificial ultrapassar um artista. Você não tem como, porque é o toque do artista, é aquilo que ele carrega, que fez a vida dele tornar ele, sabe? Então, nunca vai substituir o artista que você gosta, por exemplo, a inteligência artificial. Ele pode até replicar alguma coisa, mas ali, original, não é feio. Já era. Que nesses dias que eu escutei uma música do Nirvana feita por inteligência artificial, né? Tipo, você vê que parece a voz do Kurt, né? Pra quem não sabe, o Kurt já se foi. Já se foi. É na espanhol. É uma música que tem uma letra similar com as que ele já fez, mas você vê, ao mesmo tempo, que não tem aquele, sabe? Não tem aquele axé do Kurt. Esse negócio de axé é muito engraçado, né? O pessoal falando, cadê? Não tem o axé. Não tem o axé do Kurt, entendeu? De Seattle. O axé de Seattle. Não tem! Então, ó, gente, fica maravilhindo isso aqui no fundo, né? Cê é louco. E eu quis passar ele aqui de uma maneira mais assim mesmo, pra gente fazer uma coisa mais despojada e tal, ó. Bem artístico, tá ligado? E ficou lindo, né? Esperar secar. Bom, eu dou uma mãozinha com o meu secadorzinho de mão, que eu acho que eu nem carreguei. Nossa, aí seca rápido, gente. É, já nem vou pisar disso aqui, até porque a bateria acabou. Tá vendo nas partes? Porque como ele é... A base dele é de grafite, o grafite ele é meio seco, né? Então seca rápido, isso é legal. Agora eu vou usar... Deixa eu ver aqui no godê. No godê não, nesse treco aqui. Eu vou usar os lápis, gente. Tá? E aí depois eu vou fazer alguns detalhes, depois com esse lápis aqui também. Esse daqui, eu não sei se eu vou usar. Vamos ver se eu vou conseguir enfiar ele aqui. Qualquer coisa eu uso no outro desenho, no próximo. Mas a partir de agora eu vou usar só os materiais, tá? Que veio na caixa. Então, pessoal, eu tava pensando, né? A gente tá em 2024. E 2024, o que abre o leque de possibilidades? Teremos Halloween, né? Já posso pensar na minha fantasia de Halloween desse ano. E também podemos refazer todos aqueles desenhos que a gente faz todos os outros anos. Princesa Jujuba, Mulher de Chifre e a Garota Asiática. Então já tá aberto aí pra eu poder fazer. Ah, eu vou ver se eu fiz algum no começo do ano passado. Eu acho que eu fiz um, se eu não me engano... Tem que dar um ano, gente. Eu não vou fazer logo no começo, né? Tem que dar pelo menos alguns meses, sei lá, uns oito, nove meses. Pra dar uma diferença no estilo. Eu acho que agora, no começo do ano, eu não vou fazer. Mas logo, logo eu já vou fazer. Já tô pensando na minha fantasia de Halloween desse ano. Que esse ano eu quero uma fantasia topíssima, entendeu? Aceito sugestões também aí nos comentários. No passado eu fiz a Frank. Ah, olha a louca, né? Janeiro já falando de Halloween. Essa sou eu, gente. Vocês estão acostumados já, né? Ah, então. Eu tô cheia de esperanças esse ano. Já tô pondo ali no meu planner. Eu não usei o meu planner do ano passado. Ele ficou vazio. Eu tô usando o planner. Reciclem os planners de vocês. Agendas, enfim. Eu tô usando o de 2023, ó. Agenda 2023. Em 2024. Eu usei ela um pouco no passado. Mas não o suficiente pra preencher todas as folhas. Daí eu já comecei usando. Vai ficar todos os dias com a semana errado. Mas tudo bem, eu me viro. O importante é usar o papel que tá aqui, né? Não? E aí eu tô cheia de plano aqui. Esperanças e tudo mais. Todo começo de ano a gente é assim, né? Daí chega, sei lá. Março a gente já tá cansado chutando o balde. E é assim, gente. Tem que ser assim todo ano. O importante é tentar, né? Não todo ano é uma nova esperança que se abre. Teve uma vez que eu vi uma pessoa comentando. E a gente tem que ficar feliz por isso, viu? Não é porque às vezes dá errado os planos que a gente vai ficar triste. Uma pessoa falando assim. Você, se você... O que vale mais? Você, um milhão... Não. Ai, nossa. Me atrapalhei inteira. Um milhão de... Não, um milhão não. Era 10 milhões. 10 milhões de dólares na sua mão agora ou você acordar no dia seguinte, né? Você estar vivo no dia seguinte. Gente, é óbvio que acordar no outro dia. Porque imagina você ter 10 milhões na sua mão agora e você não acordar no outro dia. Então, pensa que todo dia seu vale muito mais que 10 milhões de dólares. Ó. Não é? Porque imagina, eu tenho 10 milhões, mas em compensação amanhã já era. Tchau, tchau. Bye, bye, Estela Vista, baby. Mas, em compensação, você vai acordar amanhã. Eu espero, todos nós. Vale muito mais um dia que você tá vivo do que 10 milhões. Não é? Então aproveita, gente. Aproveitar! Então, né, amiguinhos? Supostamente essa boca aqui era pra ser o vermelho, tá? Eu passei o vermelho aqui. Não sei se tá o vermelho o suficiente. Acho que não. Mas tem uma diferencinha aqui pro cinza atrás, né? Tem. Tetinha. Amiguinhos, vamos lá. Usei o verde. Agora, pra mim, isso aqui tá muito verde. Porque ele misturado com azul, eu fiz o lenço meio verde e meio azul, mas foi totalmente sem querer. Porque eu ia fazer todo verde, só que eu misturei o azul achando que era o verde. Porque tem que ficar lendo, ó. Porque é muito próximo um do outro. Tanto que esse é o vermelho, nem o verde. Pronto. Tá vendo? Então, eu me confundi. Ficou um lenço bicolor, azul e verde, batom vermelho, cabelo vermelho. O menos que me lembra, no fim das contas, é o vermelho. Pra mim, o vermelho parece um roxo. Mas é interessante. A gente consegue ver cores diferentes no grafite, sim, com certeza. Então, a gente já usou os três lápis. Faltam os cinzas. E falta também esse grafite aqui que eu disse pra vocês que talvez eu não usaria nesse desenho. Já mudei de ideia. Gente, eu tô achando um chiquérrimo desenhar com essas coisas. Tô gostando bastante e tô achando bem diferente. O que eu vou fazer? Eu vou colocar agora as sombras no rosto dela. Então, assim, eu vou pegar muito pouco e vou tentar fazer aqui. Vamos ver. Só que assim, gente, tem que ser muito pouco mesmo, ó. Que a mais que eu pegue já vai ficar muito escuro. Que vai ser pra dar uma saltada no desenho, tá? Então, só que eu vou usar bem de leve. Talvez depois eu use um pouquinho mais forte onde é mais escuro. Tipo, aqui, ó, tem uma parte do pescoço. Aqui vai ter uma costela. Eu posso colocar um pouco mais forte aqui, ó. O legal é que dá pra fazer bem graduado com esse negócio aqui. Quando eu achar que tá muito forte, eu molho mais o pincel. Por exemplo, aqui tem que ser mais claro, ó. Daí eu consigo ir fazendo isso, tá vendo? Posso também já colocar... Ah, que interessante! Verdade! Eu posso já molhar, ó. Por exemplo, aqui eu quero pôr um pouco de sombra. Depois eu só venho e... Entendeu? Ficou meio escuro, mas é só espalhar. Então eu vou usar esse pra isso, tá? Pra fazer a divisória do cabelo aqui também, que tá muito igual, ó. Fazer sombra e tal. Ah, gente, vai dar pra usar assim. Vai dar uma acendida nesse desenho. Ele tá meio apagadinho. Terminei! O primeiro desenho, gente. E posso dizer pra vocês que essa caixa, ela simplesmente ganha o meu coração. É muito difícil eu querer cancelar ela. A não ser que vocês queiram que eu troque esse ano. Ou melhor, eu posso assinar mais uma? Não sei. Deixa aí nos comentários, tá? Eu usei basicamente todos os materiais, com exceção desses dois tons de escuro. E o lápis. Aqui, lápis que desenha no vidro e blá, 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 blá. Então, assim, no próximo desenho eu vou usar eles com certeza, tá? Mas aqui eu usei tudo. Usei o azul, o verde, o vermelho, que pra mim tá mais um roxo. E assim, gente, dá um efeito bem artístico, né? Uma coisa assim, eu tenho que dizer, fica chique, elegante. E essa folha, ela é excelente, né? Eu não comentei da folha ainda. Eu coloquei até que uma quantidade de água razoável. Mas assim, ela é bem grossa, ó. Ela nem entortou, gente. Eu tô chocada, passada. Gostei muito mesmo. Eu vou assinar, porque... Eu não sei, gente, por que eu parei de assinar os meus desenhos. É porque eu acho que é o rush, sabe? Tipo, a correria. Você fala, não, eu não vou assinar, não. Não vou assinar, não. Imagina se daqui muitos anos, sei lá, 200 mil anos, acham os meus desenhos e não tem assinatura e era pra eu ser famosa. Ah, desenhista, sem nome. Se bem que eles podem vir aqui no YouTube. Esse lápis aqui pra assinar é péssimo. Ficou tudo borrado. Assine com caneta, não faça essa besteira. Mas tudo bem. Pelo menos tá assinado. Fica mais chique assinado, né? Chique, chique, chique. Tá, vamos então agora pro desenhinho nessa folhinha. Vamos então usar os materiais que faltam. Eu vou fazer um desenho baseado num desenho que eu já fiz. Tipo, não vai ser tipo esse desenho aqui que eu fiz há um tempo. Já tem um bom tempo atrás, né? Na real. Ah, eu quero fazer um gato, mas só metade do rosto dele aqui, gente, com algumas estrelinhas. Sabe um olhar curioso de gato? Inspirada na minha gata Pebe Bolinha. Que tava aqui até agora. Até eu começar a falar, ela sumiu. Acho que é porque eu começo a falar muito alto e ela começa a ficar incomodada. Eu fiz até um ASMR com ela. Olha que fofinha, gente. Pera aí, vocês vão ter que ver. Primeiro, a foto que eu acabei de tirar dela. Olha que bonitinha. E segundo, o ASMR. Escutem. Vou aumentar o volume aqui, pera aí. Ó, ela tá até com a linguinha pra fora, gente, ó. Ah, eu espero que tenha nada pra vocês ouvirem ela ronrolando. Muito fofo. Então é isso. Não vai ser a Pebe, mas o olhar curioso me despertou essa vontade de fazer o gatinho aqui, tá? Ai, cadê o desenho, gente? É porque, assim, eu gosto de fazer um estilo de desenho. Tipo, eu vou fazer um gato totalmente diferente desse que eu já fiz, sabe? Porque eu preciso acostumar a desenhar mais animais. Eu acho que eu desenho poucos animais. Então eu quero estabelecer meio que um padrão pros meus bichos. E depois eu vou evoluindo, fazendo algumas modificações. Porque eu acho que ainda tá meio fraco meus bichinhos. Gente, eu tô tomando um café aqui que tá muito gostoso, ó. Ô, dona Starbucks. É verdade, gente, que parou, que faliu o Starbucks no Brasil. Me digam, me contem esse bichicho. Aqui, acho que nunca vai falir, que o pessoal faz fila pra comprar. Tá, vamos colocar aqui, então, a cabeça dele. Como o olho é muito grande, talvez eu tenha que começar pelo olho. Eu não quero fazer também muito grande, senão perde um pouco o espaço. Eu queria deixar a folha menos ocupada, sabe? Ai, tá tudo errado. Tá tudo errado. Ao invés de eu apagar, eu vou começar em outra folha. Depois eu apago aquela, gente. Eu tô com preguiça agora. Vamos determinar mais ou menos. Um meio vai ser aqui. Cabeça do gato, eu não quero que fique muito grande, sabe? Na folha. Porque eu quero pôr mais estrelinhas e tal. Cabeça do gato vai ser só um detalhe aqui. Então meio que tem que ficar aqui, mais ou menos. Notificação da nossa outra rede. Eu preciso tirar. Tem uma coisa que eu não gosto é deixar a notificação. Porque acaba atrapalhando a concentração. Não é, gente. Ainda mais eu que sou famosa, rica e poderosa. Atrapalha mesmo, entendeu? É brincadeira, tá, gente? Eu falo isso zoando. Porque eu e o Diogo, a gente sempre zoou com esse negócio de fama na internet, né? O pessoal se descabela pra ser famoso. Eu acho muito engraçado. Tipo, quantos seguidores você tem? Ai, eu tenho 52 mil. Eu tenho 500 mil. Eu acho muito engraçado, né? Que a sua importância hoje em dia, ela é equivalente ao número. Tipo, se você tem 500 mil, você é muito importante. Se você tem 1 milhão, você é mais ainda. É uma grande besteira, né, gente? Mas enfim, não vou... Mas assim, gente, de forma nenhuma eu tô reclamando, tá? Porque se não fossem os seguidores, nossa, me ajudou muito em várias coisas na minha vida. Isso eu não vou negar, mas é que é engraçado, é, né? Porque todo mundo, até quem não quer trabalhar com isso, é preocupado com o número de seguidor. Enfim, gente, coisas... É que como eu sou de uma geração que não cresceu com internet, né? Eu sou uma geração que... Foi a última geração que não cresceu com internet. É engraçado ver essa mudança. Mas pra quem já é mais novo que eu, já não entende muito essa graça que eu vejo, eu acho. Tá, meio que o gato vai ser uma coisa meio simples, né? Não vai ser uma coisa tão elaborada assim. Aí em volta... Ah, eu tinha pensado na real e até nem fazer o olho dele assim. Fazer uma estrela dentro do olho, porque ele vai estar vendo estrelas. Tipo, é um desenho manjado já, que eu já vi um monte de gente fazendo, sabe? Olhando as estrelas com óleo de estrela. Tipo, ó, ele está deslumbrado com tantas estrelas. E aqui vai ter estrela. Muitas estrelas, 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 estrelas. A lot of estrelas. Um desenho simples, gente. Mas assim, o que eu quis dizer com isso? Eu fiz umas estrelinhas torta de propósito, gente. Que eu acho que fica mais bonitinho. O que eu quis dizer com isso, gente? Eu quis dizer que este caderninho... Ele é muito legal pra fazer esse tipo de desenho mais inteligente, eu diria, sabe? Que você usa a folha ao seu favor. Você não vai espremer um quadro aqui. Sendo que você pode pegar uma folha normal de sketchbook e fazer. Tipo, um retrato. Que nem eu fiz no outro, né? E pra falar no outro... Acabei sem de falar, gente. Eu achei um luxo esse daqui. Um luxo sem tamanho esse sketchbook. Apesar dele ser simples, essa borracha aqui deu um toque, entendeu? Um toque a mais, assim. Combinou com a minha aliança. Aquelas. A minha aguenta agora. Cinco meses falando da aliança. Ou mais. Mas brincadeiras à parte, eu acho que ele é muito legal mesmo. Tipo, journal. Dá pra fazer algumas coisas nele, né? Tipo, você não precisa só fazer um desenho. Eu vou usar só pra desenhar, mas dá pra fazer outras coisas também. Como a folha de aquarela. E vende, né, gente? Quem se interessar, depois vai atrás aí. Eu não sei quanto que custa. Só vamos ver. Seria um Strathmore Watercolor Travel Journal. Eu acho que não deve ser barato, não. Nossa, gente. Desse daí, eu não tô achando. Que doideira. É, soft cover, no caso. Não é o capa dura esse. Eu achei um parecido, mas que não é este tamanho. Deixa eu clicar pra ver. Ah, tá. Eu achei, gente. Ele custa... Ih, ele tá na Valiable. Tá sem preço, até. Tá vendo? Ele aqui? Ele não tá... O único que eu achei, igualzinho a esse aqui. Esse aqui, ele é quanto o tamanho dele? Acho que é... É, é o mesmo tamanho. Tá na Valiable. Ih, mas tem outros. Tem um maior. Mas aí não é o Journal. É o Travel Pad. Tá, 16 dólares. É, gente. Tive que ser por essa faixa de preço. 15, 16 dólares. Até pelo tanto de folha, né? Caro, gente. Caro. Falar nisso, tô morrendo de vontade de ir numa loja de material de desenho. Que tem aqui. Quer dizer, não é bem aqui, né? Se fosse aqui, eu tava lascada, porque eu ia querer ir todo dia. Ela é em San Diego. Um pouquinho longe de onde eu moro. Dá, tipo, uma hora e meia. Quero ver as novidades. Que a última vez que eu fui, eu levei vocês, né? Se vocês quiserem, eu posso levar de novo. Ó, gente. Basicamente é isso. É isso, é isso, é isso. Daí agora é só a gente trabalhar. Eu não sei se foi uma boa escolha pra fazer com esses lápis, né? Vamos ver. Bom, eu... Como eu não quero estragar as folhas de baixo, eu vou fazer assim, ó. Vou abrir. E vou fazendo aqui. Porque se estragar, estraga só a mesa. Terminei! Olha, gente, que bonitinho que ficou o gato observando as estrelas. Todo estrelado ou estalado. Não sei. Bom, gente. Então hoje eu fiz dois desenhos, né? Fiz esse. Recapitulando. E fiz este daqui. Aproveitei os dois sketchbooks que eles mandaram. Nunca aconteceu de mandarem dois bloquinhos de folha. Achei legal. Essa caixa, ela me surpreende muito, gente. Mas assim, né? Vocês querem que eu continue com mais um mês? Porque ela é muito surpreendente. Tipo, eu nunca tinha recebido um kit assim. Em todas as caixas que eu assinei. Então eu achei muito legal. O legal é que ela tá sempre me incentivando a... Criar coisas diferentes. Ou seja, basicamente eu quis dizer sair da zona de conforto. Melhor dizendo. E ela é uma caixa muito legal pra eu treinar, sabe? Com diversos tipos de materiais. Eu queria continuar. Mas vocês que mandam, gente. Agora, sobre a nota da caixa de hoje. Eu amei os sketchbooks. Os dois. Esse lápis aqui eu usei ele pra dar um contraste. Usei ele pra fazer aquarela também. Na base, ó. Eu usei ele em cima. Aí eu usei um pouco das outras cores que faltavam da caixinha de metal. Ele é muito bom. Eu vou dar 10 pra ele. Vou dar 10 pra esse aqui também. Vou dar 10 pra esse aqui também. Pros sketchbooks também vou dar 10. Vou dar 10 pro pincel. Eu amo esse pincel. Pode continuar mandando o pincel, viu, caixa. Palete Full Packs. Eu amo esses pincéis. O único, assim, concern. Tipo assim, a única coisa que eu tenho pra falar é desse daqui, ó. Foi a minha única decepção entre aços. Porque é um material muito bom. Mas, se a gente comparar lá com o que eles dizem que vai ser a cor. Eu fiquei um pouco desapontada só por causa disso. Porque eu esperava que seriam cores um pouquinho mais vivas. Então, esse foi o único ponto que eu não gostei muito desse lápis aqui. Mas ele é um lápis muito bom. Só não pode esperar que ele venha com essas cores. Eu acho que se eles refizessem esse impresso. Com as cores que realmente são, seria mais honesto, né, gente? Porque, geralmente, nos anúncios, assim, quando a gente vai comprar nas lojas de materiais, eles colocam essas cores. Aí você compra achando que é isso. Quando chega, é isso, né? Tipo, uma coisa bem mais opaca. E acaba que a pessoa pode ficar meio decepcionada. Mas, no geral, eu vou dar pra caixa de hoje 10, gente. Porque, assim, eu fiz dois desenhinhos. Tava com salário de desenhar. Que eu voltei agora de férias. Curti muito os materiais. Achei bem gostoso, relaxante. Então, pra mim, a caixa foi 10. Mas, mesmo que tenha esse pequeno detalhe aqui do lápis, mas até aí é da marca, né? Não é da caixa. A caixa em si fez um bom trabalho. Mandou um adesivo muito fofo. Tô curiosa pra próxima. Se é que a gente vai continuar. Depende de vocês. Não esquece de deixar, então, o like no vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo no coração e na pontinha do nariz. Fui! Tchau, tchau, tchau.